Não posso mais fugir desta batalha Lá fora o inimigo destrói o que é meu Não vou me esconder, ficar nesta situação Ver meu Deus no papel, viver de informação Arranca este medo e me faça um vencedor A tua alegria é a minha força, meu Senhor O medo pode até tentar, a minha fé intimida Mas sobre tua palavra, meu Deus, vou confiar Contigo eu tudo posso e nada pode me deter Contigo o inimigo não irá prevalecer Contigo eu venço o medo, assim como o Gideão Meu Deus jamais falhou Contigo na batalha eu sou um forte campeão Contigo eu tudo posso e nada pode me deter Contigo o inimigo não irá prevalecer Contigo eu venço o medo, assim como o Gideão Meu Deus, jamais falhou Meu Deus, jamais falhou Contigo na batalha eu sou um forte campeão Eu sou um forte campeão Eu sou um forte campeão